Queridos amigos e irmãos, as leituras deste domingo convidam-nos a refletir sobre o tema da hospitalidade e do acolhimento. Sugerem, sobretudo, que a existência cristã é o acolhimento de Deus e das suas propostas e que a sua ação, ainda que em favor dos irmãos, tem de partir de um verdadeiro encontro com Jesus e da escuta da palavra de Jesus. É isso que permite encontrar o sentido da nossa ação e da nossa missão. O episódio narrado pelo Evangelho deste domingo situa-se em casa de duas irmãs, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, na pequena aldeia de Betânia, situada a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, onde Jesus é acolhido no contexto de um banquete. Lucas conta que Marta andava atarefada, com muito serviço, enquanto a Maria, sentada aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, naturalmente, não se conformou com a situação e queixou-se a Jesus pela indiferença da irmã. A resposta de Jesus constitui o centro do relato e nos dá o sentido da catequese que, com este episódio, o evangelista Lucas quer apresentar. A palavra de Jesus deve estar acima de qualquer outro interesse. A posição de Maria, sentada aos pés de Jesus, é a posição típica de um discípulo diante do seu mestre. Mas esta situação nos surpreende, porque nenhum rabi da época se dignava a aceitar uma mulher no grupo dos discípulos que se sentavam aos seus pés para escutar as suas lições. Com isso, Lucas mostra que Jesus não faz qualquer discriminação. O fato decisivo para ser seu discípulo é estar disposto a escutar a sua palavra. O que apreciamos numa refeição entre amigos não é antes de mais que o molho esteja bom ou que a toalha esteja bem posta, mas a qualidade da partilha, a escuta de cada um, a sinceridade dos sentimentos. Marta, recebendo Jesus, parece pensar apenas no que pode fazer para bem acolher o Senhor. Desse modo, ela arrisca esquecer o seu hóspede com tudo o que ele é e tudo o que tem para dizer. Marta é ativa, mas não reserva o tempo para escutar. Maria escuta para poder pôr em prática a palavra de Deus proferida por Jesus. Nisso é uma verdadeira discípula. Quando agimos, não esqueçamos o essencial, o crescimento do nosso ser e o respeito do ser dos outros. Esta página de evangelho serviu muitas vezes para distinguir a vida ativa, simbolizada por Marta, e a vida contemplativa, simbolizada por Maria. Jesus rebaixaria a primeira para ressaltar a segunda? Não. Esta distinção não estava certamente nem no Espírito de Jesus, nem de São Lucas. Como compreender a resposta de Jesus? Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Uma primeira coisa a dizer é que Jesus não despreza o trabalho de Marta. Ele apreciou a refeição que ela também preparou, mas ele quer chamar a atenção para uma hierarquia de valores. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O pão para o corpo é indispensável. A palavra de Deus é ainda mais vital para aquele que quer encontrar o verdadeiro sentido da sua vida. As grandes testemunhas do amor concreto ao longo da história da Igreja, compreenderam bem que a fecundidade da sua ação decorria antes de mais da intimidade que tinham com o Senhor. A autenticidade da nossa contemplação verifica-se pela qualidade do nosso empenho na construção de relações fraternas para amar como Deus nos ama. Colocar-nos na escuta da palavra de Deus, bem longe de nos fazer sair do mundo real, reenvia-nos à nossa vida cotidiana. É à luz de Jesus que poderemos nos colocar-nos a escutar verdadeiramente os outros, a acolhê-los como Ele nos acolhe. Em todos os seus encontros, Jesus manifesta total disponibilidade para cada um, como se a pessoa encontrada fosse única no mundo. Ele quer dar-se a si próprio, porque o seu Pai se dá primeiro a Ele. Assim, reservar tempo para escutar a palavra, para nos retirarmos no segredo do nosso coração e para rezar, não é perder tempo, é enraizar a nossa ação no único terreno capaz de a vivificar verdadeiramente, para que ela dê fruto na vida eterna. Não é preciso opor Marta e Maria, mas uni-las, vivificar o serviço de uma pela escuta atenta da outra. Agora, o tempo do verão é propício para nos convidar a viver a esta luz. O nosso tempo vive-se a uma velocidade muito forte. Para ganhar uns minutos, arriscamos a vida, porque tempo, nós dizemos, é dinheiro. E perder um segundo é ficar para trás ou deixar acumular trabalho que depois não conseguimos digerir. Para ganhar uns metros, passamos semáforos vermelhos. Comemos de pé ao lado de pessoas para quem nem olhamos. Chegamos à casa vencidos pelo cansaço e pelo estresse, sem tempo e sem vontade de brincar com os filhos ou de lhes ler uma história e dormimos algumas horas com a consciência de que amanhã tudo vai ser igual. Claro que estas são as exigências da vida moderna, Mas, como é possível neste ritmo guardar tempo para as coisas essenciais? Como é possível encontrar espaço para nos sentarmos aos pés de Jesus e escutarmos o que Ele tem para nos propor? Nas nossas comunidades cristais e religiosas, Encontramos pessoas que fazem muitas coisas, que se dão completamente à missão, ao serviço dos irmãos, que não param um instante. É ótimo que exista esta capacidade de doação, de entrega, de serviço, mas não nos podemos esquecer que o ativismo desenfreado nos aliena, nos massacra e asfixia. É preciso encontrar tempo para escutar Jesus, para acolher e ruminar a palavra, para nos encontrarmos com Deus e conosco próprios, para perceber os desafios que Deus nos lança. Sem isso, facilmente perdemos o sentido das coisas e o sentido da missão que nos é proposta. Sem isso, facilmente passamos a agir por nossa conta, passando ao lado do que Deus quer de nós. O Evangelho sugere que o verdadeiro acolhimento não se limita a abrir a porta, a sentar a pessoa no sofá, a ligar a televisão para que ela se entretenha sozinha e a correr para a cozinha para lhe preparar um banquete especial. Mas o verdadeiro acolhimento passa por dar atenção àquele que veio ao nosso encontro, escutá-lo, partilhar com ele, a fazê-lo sentir o quanto nos preocupamos com aquilo que ele sente. Esta época do ano, tempo de férias, de evasão, de descanso, é um tempo privilegiado para invertermos a marcha alienante que nos massacra. Que este tempo não seja mais uma corrida desenfreada, para lugar nenhum, mas um tempo de reencontro conosco, com a nossa família, com os nossos amigos, com Deus e com as nossas prioridades. A oração e a escuta da palavra podem ajudar-nos a centrar a nossa vida e a redescobrir o sentido da nossa existência. E não esqueçamos que o Papa está chegando ao Brasil, que daqui a alguns dias será a grande jornada mundial da juventude. Por isso, vamos viver nesta comunhão intensa com o Papa Francisco, com todos os jovens do Brasil e do mundo inteiro, esta grande graça que nos é dada, acolhendo o apelo que vem da jornada mundial de nos fazer missionários do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.